E aí galera da VGBR, vocês estão vendo esse jogo aqui, vocês estão vendo esse joguinho aqui? Dragon Quest XI, gente, é apenas um dos jogos que irão sair na PSN Plus Extra e Deluxe no dia 18 de outubro. E pessoal, não só esse jogo, tá? Mas eu vou falar um pouco dos outros jogos também, tá? Principalmente da série Dragon Quest, que eu sou muito fã, tá rodando no Switch aqui, tá rodando esse jogo no Xbox Series, tá gente? Através da Cloud. E esse jogo agora vai chegar pra Playstation também, beleza pessoal? Pra quem assina esse serviço. E eu vim fazer esse vídeo bem rapidão pra falar pra vocês da minha empolgação com esse jogo, do porquê esse jogo é tão bom e você deve jogar Dragon Quest XI, tá? Você deve jogar Dragon Quest XI. E os motivos são o seguinte, é um RPG dos mais complexos que existe na atualidade. Ele é um jogo muito grande, é um jogo assim com um mundo gigantesco, com um character design já conhecido do Akira Toriyama, um sistema de batalha clássico, mas ao mesmo tempo viciante, que você vai ficar horas e horas só montando seus personagens e desenvolvendo suas habilidades únicas. Um gráfico maravilhoso que roda na Unreal Engine 4. O jogo é lindo, gente. O jogo é maravilhoso. O jogo é muito lindo mesmo. Eu perguntei muito tempo tirando foto, explorando cada cantinho, vendo cada cenário, cada detalhe do cenário. E ele tem uma produção muito grande, tá gente? O jogo conta com várias cinemáticas também, como essa de abertura que tá rolando aqui atrás, já clássicos da Square. Esse jogo já me surpreendeu por ser Dragon Quest, assim, que é uma série que eu gosto muito, mas eu não imaginava que fosse tão bom, tá gente? Esse é o disparado melhor jogo da série. E eu, assim, eu vim aqui para implorar que vocês joguem esse jogo assim, que vocês tiverem acesso a ele. Agora não vale a pena comprar, acho que mais vale ter o serviço, né, que realmente compensa bastante. Ou então, se você for assinante do Game Pass, você também pode jogar no Xbox One ou no Series. O que importa é jogar, tá gente? Você tem que jogar esse jogo, Dragon Quest XI, é um jogo que tá ensinando o jogo inteiro, Echoes of Illusive Age, alguma coisa assim. Nome gigantesco, não importa o nome do jogo. O que importa é que Dragon Quest XI é fantástico e é um jogo que tem que estar na sua biblioteca. Você gosta de RPG, você gosta de Batalhas por Tunas, você gosta de Akira Toriyama, você gosta de um jogo bom. Esse joguinho aqui, gente, sério, vocês precisam jogar. Tem uma análise do jogo original no site da VGBR também, mas nada com você pegar o jogo e experimentar por conta própria, tá pessoal? Ele é muito bom. Acho que você já pode ter que jogar uma demo, que dá pra jogar uma boa parte do jogo, acho que umas 10 horas. A Square, se não me engano, começou esse negócio dessas demos expansivas justamente nessa parte. Agora eu tô tendo isso em praticamente todos os jogos dela. O último foi o Valkyrie Elysium. Então acho que você pode experimentar essa demo e já ter uma ideia do gostinho de que é Dragon Quest XI. Não é só isso, não. Então a Sony trouxe também pra nós, pessoal, Dragon Quest Builders 1 e 2, que também são jogos incríveis. Todos que eu tô falando eu já terminei, tá pessoal? Posso falar com propriedade. São jogos, o Dragon Quest e Minecraft, assim, mas eu odeio essa expressão, tá? Porque esse jogo não tem nada a ver, assim, com Minecraft na sua essência, Apesar de ter, realmente, inspirações, mas ele é um jogo único, é um jogo próprio, tá pessoal? A série Builders, já que eu recomendo jogar direto 2, tá pessoal? São jogos, assim, que vão tomar muito tempo de vocês. E também para os fãs de Hack & Slash, que os dois Dragon Quest Heroes. Esse, pra mim, foi uma grande surpresa, que eu realmente não imaginava que a Square fosse trazer esses joguinhos. E deu um problema aqui na conexão. Perguntei se eu tô aqui, eu tô aqui sim, esse vídeo vai permanecer conectado. Estou aqui, olha esse jogo maravilhoso, a gente rodando aqui, ó. E jogo rodando na cloud, pessoal, inacreditável. Né, esse vídeo totalmente improvisado, mal feito, mas com muito carinho. E pra que vocês, realmente, encarem Dragon Quest XI como um jogo que você precisa jogar. Você precisa jogar Dragon Quest XI, tá? Eu imploro que você experimente esse RPG fantástico, marcou minha vida. Eu joguei ele faz uns 4 anos, mais ou menos, quando saiu originalmente no PlayStation 4. E tenho ele no Switch também, né? Estou jogando, tem jogo que conta com modo 2D também. Você pode jogar ele inteiramente 2D, como se fosse um Dragon Quest antigo. Então tem esse modo pros saudosistas. E, pessoal, não tem mais o que falar desse jogo. São personagens inacreditáveis. Inclusive, se você jogar agora, você vai conhecer um personagem chamado Eric. Que ele será o protagonista do jogo Dragon Quest Treasures, que sairá no final do ano para Nintendo Switch. Ele e a sua irmã Mia, que também fazem parte da história do jogo. Ah, pessoal, não tem mais muito o que falar, né? O jogo, ele é realmente fantástico. Ele é um jogo que me trouxe muitas alegrias. E eu quero que você experimente também. Tá? Então, jogue Dragon Quest XI. Você deve jogar esse jogo. Esse jogo é muito bom. Dica do pessoal do VGBR. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.